...da atenção nesta casa, dê ciências, autoridades assíduas mencionadas. Senhor Presidente, nós vereadores, este é o vídeo de informação que eu requeiro, que eu faço aqui, para que o secretário nos envia desta casa, esta arrecadação mensal, estes quatro importantes estabelecimentos aqui no nosso município. Açorre e pulco, abatedouro, mercado pulco e feiradinho. Esta é uma caixa preta, não é? Para abrir esta caixa preta aqui é broca. Já falei aqui diversas vezes a respeito disso, o pessoal que envolve a pauta-secretária Atu, ele chega num banco, doutor Arapá, ó, broca, não tem um tal, não tem nada, é um papel que ele bota lá, qualquer coisa, e está, fica a ver um dinheiro que parece que é dele. Ninguém sabe quantos bancos tem cadastrado na prefeitura, ninguém sabe quando ser arrecadado, isso pode ter valor qualquer. Pelo que vimos no matador do pulco, na qual a senhora não teve que poder acompanhar, a senhora estava em atividade, o vereador Salatiel, a lá também, o matador do pulco, a parte aproximada de cento e poucos animais, a arrecada-se aí mais ou menos uns 18 a 20 mil reais por vez, e tivemos no matador a peladeira lá quebrada, e eu acho que o que se arrecada dá para consertar uma peladeira. A pistola que está matando o animal está quebrada, está se matando na marreta, aquilo nem se pode. Quer dizer, o animal que vai morrer, ele leva mais sofrimento ainda o animal, o cara dá umas 15 marretadas para matar. 18 marretadas. 18 marretadas. Até parece que o marreta, ele sabe quando é que se arrecada lá. É 18 mil que se arrecada, ele dá 18 marretadas na cabeça do outro. Quer dizer, será que não dá para comprar uma pistola? 18 mil reais só dá para comprar uma marreta. Aí, onde é que o secretário Azul está botando esse dinheiro, o senhor Vicente? Para onde o secretário Azul está levando esse dinheiro, botando em que lugar? Porque não tem uma pistola no matador. Para onde o secretário Azul está levando esse dinheiro, o senhor Vicente? Que não tem uma peladeira, uma caldeira, para apelar os animais, não tem uma caldeira, o pessoal é lá numa vaga dessas de 200 litros, cortada do meio, do sol. Aqui embaixo, o sol está causando, como a gente vê, o primeiro horário que esteve lá conosco, o sol já é quente, o cara é debaixo daqueles, perto daqueles caldeirão lá, da lenha, queimando. Quer dizer, o que é que o secretário Azul está fazendo com esse dinheiro, que é arrecadado também? Não, quer dizer, o que é que o secretário Azul está fazendo com essa reforma? Não é verdade? Quer dizer, para onde está ainda esse dinheiro? A preocupação do vereador Lúcio, eu tenho certeza que é essa. O matador, o Azul, está se fazendo uma pequena reforma. Só podemos falar alguma coisa, depois é que... Mas o Azul é com o dinheiro do emprego. É, é o que é que está sendo feito também com o dinheiro do Azul. Não sabemos. O mercado está aí. Uma bomba, um dia desse, a bomba que tem a bomba ali ou não, era uma bomba, a peba? A bomba de disrupção, a bomba que puxa a água, estava quebrada, passou por sei quantos dias, a maior fendetina nos banheiros. carro d'água, às vezes passa duas semanas sem ter água aqui no banheiro, que hoje é o mesmo, o mercado é praticamente o mesmo, por favor, nem a água secretária se coloca. Quer dizer, eu não entendo, o prefeito Silubino com a aventura, o prefeito, o prefeito, o prefeito, de ele ainda, por exemplo, está segurando esse secretário Arthur, secretário da fofoca, não faz nada, só fofoca. É fofocar, não tem medo de barra, só é o que ele está fazendo, e tirar a foto. É. Agora, devia ter uma conta do mercado, da Feira Livre, que a Feira Livre, se torna de domingo a domingo, agora, aqui na praça é lotada, de mano, caminhou, e atuou lá na cabateira, tomando cachaça. Na rua, Paulo Afonso, os bancos não saem daquela rua. É de domingo a domingo, os bancos naquelas ruas. Às vezes, hoje mesmo, se passar por lá, um dia desse, eu ia um mundo, dar uma confusão lá. Eu fui, o cara do caminhão não queria sair, a gente pode tomar um vídeo, agora o que é que vai sair? Vou ligar para a guarda, não se apagou, e se resolve. Hoje, fui deixar uma companhia de novo, e se espera, não há um modo de confusão aqui, porque um lado da rua, é todo interditado, é um banco de feira, que não sai nunca. Parece que é banco fixo. E o secretário Arthur, não toma providência. E eu fico incrível, é o prefeito de Vieira, só se essa Arthur, tiver algum segredo, do prefeito, que não pode tirar. porque eu entendo. A secretaria de Agricultura, o presidente Fabrício, ele falou diversas vezes aqui, em relação aos animais, soltos na rua, o secretário Arthur, só começou a tomar algum providência, depois um rapaz, morreu aqui, no acidente da frente, do Maracanã. e o companheiro Fabrício, falou diversas vezes, será que vai se esperar, morrer uma pessoa, para se tomar providência, infinitamente, o companheiro Fabrício, parece que estava devendo, só foi tomada uma providência, depois que morreu, depois que uma pessoa, perdeu a vida. Arthur está todo dia, aí na rua, você pode passar, que ele está naquele bar, perto da rua do Aviário, está no bar de Sérgio, está no bar de Nelinho, entendeu? Todo o bairro tem, permaneça tranquilo. Agora, nos interesses, na história que é interesse, do município de Zubim, a rua, não está nem aí. Excelência, eu tive o prazer, a honra, de ser secretário, de Recrutura dos Comércios, na gestão de Flávio Mota. Nós prestávamos conta, toda segunda-feira. O mercado livre, o mercado público, até o lado, era mensal a recadação, mas a feira livre, o açougue público, o abatedor, o que era semanal, nós prestávamos conta, toda segunda-feira. Íamos na tributação, depois íamos entregar o dinheiro na tesouraria. Isso vem organizado, e todo mês tem um relatório, era feito um relatório, dessa recadação. É como você já falou, nós tivemos um macadouro, e nós tínhamos um carinho ali. Foi na nossa gestão que compramos a pistola. Quando eu cheguei lá e vi aquele animal, sem abatir na marreta, eu chamei o prefeito, esse prefeito, o senhor Evel. E no dia que a gente estava lá, é um crime. No dia que a gente estava lá, a gente saía para dar uma volta fora, aonde tem uns caldeirão lá, soltou um boi lá. É, tem um boi, já tem um novo motor. E eu tenho até uma filmagem de outro que foi solto também, que ficou com problema. Machucou, machucou. É, machucou a mesma pessoa lá, e a gente não saiu. É, a gente não saiu. E o companheiro acabou a serreira, não basta. Eu peço ao prefeito município, e eu acredito que ele agora vai sair agora em abril, é o prazo máximo, se ele for cantado, se ele tiver coragem de ser cantado, ele pode até ter coragem, ele pode até ter a coragem de ser cantado. Agora, eu acho difícil o povo ter a coragem de voltar dele, pelas questões que ele vai fazer no município. Então, se agora em abril ele sair, aí a gente, o povo de Sulguinho, vai se ver livre do pior secretário que houve na história da prefeitura Sulguinho na arquitetura. Nunca ouve falar isso. Nunca ouve. O time manda até morte acontecer com a morte da secretaria e a gente pula o município. Então, eu espero que o prefeito do município de Sulguinho, do Rio de Janeiro, não espere a abrilão, bota a rua para correr logo que a gente paga até mais. O que o povo de Sulguinho é quem paga o pato, dizemos assim. E que esse dinheiro que é arrecadado seja revertido em benefício do povo. O dinheiro que o marchante paga que seja revertido em benefício para o marchante. O dinheiro que os esperantes pagam que seja revertido em benefício para os esperantes em benefício para o pessoal do açougue que tem um banheiro limpo, que tem um banheiro que desde o ací fazia a necessidade. O que se paga no mercado público da mesma forma contra a caixa preta companheira é esse trânsito de Sulguinho. Serra Recada sabe-se lá quanto o estacionamento sabe-se lá quanto com multas e a gente não vê que difícil nenhum desse dinheiro que é quase que tirado do bolso do povo de Sulubinho e que o cartão que está dentro da secretaria o que é que está sendo feito com esse dinheiro da secretaria e qual o que é difícil que está trazendo porque a tinta que pinta a faixa do pedestre pinta hoje quando está na chuva apaga parece que é de caldo parece que é de caldo a tinta que é usada eu não sei onde o companheiro do cartão está comprando essa tinta para pintar a faixa de Deus o cartão disse a mim que é lá em Campina Grande por lá de lá disse a mim e eu estou procurando deve ser pedido para lá então a gente espera que esse vosso pedido seja respondido para a gente saber o que está sendo feito com esse dinheiro e não sei se a excelência vai fazer ainda em relação com o trânsito secretaria se a excelência não fez ainda a excelência já está com já está de jeirinha aqui e a pôr também e eu estou com o padre da reunião para ter esse pedido vou fazer esse dinheiro para saber de trânsito para pedir para saber onde é que o cartão está gastando o dinheiro que é acalado no trânsito por mim porque a gente sabe agora o método da varada de novo aumentou muito já começou aumentou muito a questão do que está cobrando da varada em Surubim e o que está sendo feito porque essas faixas do táxi vai se cobrar o táxi vai pagar ou é foi feito uma propaganda enganosa a respeito do só para encerrar do modo taxista aqui em Surubim que se gastaram o mesmo de dinheiro aí para fazer regularização fazer cadastramento comprar colete comprar isso comprar aquilo a prefeitura de forma mentirosa dizendo que a faixa era 50 reais e ia pagar 25 que a faixa do valor nem 10 e até hoje nada foi feito está aí o modo taxista tem alguns remanescentes tem alguns o modo taxista aí que não regularizaram desde o início do governo de Túlio fizeram reunião com a firma de Caruaru enganando o povo daqui enganando o povo de lá e nada foi feito então a gente espera que essa caixa preta da Secretaria de Agricultura do secretário da fofoca Arthur seja aberta talvez por todas e essa caixa preta também da Secretaria de Trânsito que tem à frente o companheiro Gato Donandas também que venha e diga para onde foi usado esse dinheiro porque o povo se o BIM disse dessa vez obrigado para a paz obrigado para a atenção pois não é preparar apresentar a Vossa Excelência que eles pedem de informação e tudo que eu em isso logo